Um Juramento Falso Sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos fitos na felicidade Um Juramento Falso Faz a gente sofrer Um sorriso fingido Dos lábios de uma mulher Quando se tem amizade Sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos fitos na felicidade É duro, é triste, é cruel A dor de uma saudade Quando se teve nas mãos a felicidade Foi um sonho que feneceu Foi mais uma quimera Que se despegue Eu já fiz um juramento E não amo outra vez Eu já fiz um sonho que feneceu O que sempre acreditei na possibilidade De ver passar esse amor para a eternidade Quanto fui tolo, confesso, isto é conto de fada, é da piação O amor nunca existiu O amor nunca existiu O amor nunca existiu, o interesse é ilusão Um juramento falso faz a gente sofrer Um sorriso fingido Um sorriso fingido Dos lábios de uma mulher Quando se tem amizade Sofre-se dor de verdade Sempre com os olhos fitos na felicidade Sofre-se dor de verdade